e aí pessoal voltamos eu tô animadaço com esse detonado como já havia dito batman gravando vídeo em hd isso é muito bom só vai ter esse viadinho aqui muito fácil de destruir dois carinhas com faca merda 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 o pedido pelo menos acertado o soco na batman cara me amarra em combo especial velho toma cara mané aqui joga um gancho lá pro segundo andar tira essa grade daqui r só passar então com a bomba dois guardinhas amarrados nela está tentando salvar ele só que ele é um viadinho não deixa a gente usar a escada ele tranca então só se vocês passarem por aqui aí chegou aqui tira essa grade e dá um joga um batarangue ali naquele a corda desse lustre aqui ele vai quebrar o vidro e ali na esquerda vai ter os guardazinhos uma caixa explosivo do coringa e aqui que a gente acha as anotações da doutora yong acabar logo com isso só que o coringa ele é filha da puta né olha lá não era uma bomba é um viado esse coringa por tá nem saco não os cara chato coloca uma detetive vem aqui onde tem essa lupa procura as anotações dela pronto batman vai queimar acabou essas anotações agora é só sair pelo mesmo lugar que a gente veio pela porta da frente pô um gás aqui no meio do nada quem será que é de quem será que é esse gás bom o batman fica meio doido aqui agora então só pode ser espantalha olha lá bicho pô agora a gente vai ficar andando ô merda o corredor parece infinito que porcaria sinistro bicho começa a chover tipo corredor tapado começa a chover do nada tudo sai do lugar sinistro essa ai o espantalho pegou pesada hein pô tom ele amava alfred vai esperar continua russi flata de gish caindo tudo mais incrível é que tem tinha teto aliás se tem teto tá chovendo né sim isso mas está começando a chover russi está cansado não podemos esperar ele aqui vamos continua estamos quase lá que bosta corredor infinito que a gente pode correr isso é uma merda o 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 Agora a mamãe do Batman foi pro saco, já era, ela mal riu. E aqui os dois, se eles não tivessem parado, eu diria que eles estavam fazendo outra coisa, mas deixa quieto. E a morte do Bruce, ou melhor, a morte dos pais do Bruce. Aí, que levou o Bruce a se tornar o Batman. Cara, imagina, não, não imagina que deve ser ruim. Mas, quanto seria se você perdesse os pais aos oito anos de idade, num beco escuro, você morrendo de medo sozinho. Pô, deve ser uma bela merda, né? É, se perder os pais de qualquer jeito, ficar com medo sozinho, deve ser uma bela merda. Esse é o único jeito de encontrar quem fez isso. Pô, que bosta. Eu fui com pena do Bruce, por isso que eu acho que eles não tinham que ter pena dos bandidozinhos não. Tinha que matar essa merda mesmo, é isso aí. Pô, sai. Só deixar inconsciente. Ah, que bosta. Agora o espantalho de novo. Mãozinha de agulha. Equipe em logo a Batigarra. A gente vai precisar dela agora. Na hora que ele lavra a direita, corre pra cá. Não avança mais. Fica quieto aqui. Vamos por partes, igual Jack Stripador. Vamos fazer por partes esse detonado. Chegou aqui atrás, joga a Batigarra ali naquele... aquela caixa ali. Derruba ela. Corre pra cá. Espera. Joga a Batigarra de novo. Agora o equipe já é explosivo. Esperar ele voltar. Aí sai correndo. Corre pra caramba. Pode correr, corre mesmo. Bosta, bosta, bosta. Ah, merda. Que... Porcaria. Porra, foi mal, pessoal. Não vou mais morrer não, de boa. Porra, voltou no início. Que... Porcaria. Agora eu vou bem calmo mesmo, que eu não tô afim de ficar morrendo direto, não. Até porque também ficar fazendo detonado e morrendo, deve ser uma merda. Deve ser, não. É uma merda. Puxa aqui, aquela mesma coisa. Corre. Puxa a outra. Puxa aqui, aquela mesma coisa. Corre. Puxa a outra. Que eu fiz. Equipo já explosivo. Quando ele ir... For pra esquerda. Corre. É, agora ele vai, com os poderes, vai invocar umas caveiras do inferno aí. Chega bem aqui assim, ó. Coloca o já explosivo. E meio que chama elas. Na hora que elas virem... Deixa eu ver tudo junto, ó lá. Pum. Sobrou uma aqui. É fácil. Pronto. Muito fácil. Pula pra cá. Espera. Não vou morrer de novo. Essa parte é meio chatazinha. Então tem que tomar cuidado. Na hora que ele for lá pra direita, sai correndo. Bicho, corre mesmo. Corre mais se eu conseguir. Vem pra cá bem rápido. Antes que ele te veja. Pode vir aqui pro lado. Ai, 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 ai. Quase que ele me viu. Não, 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 não. Vai não, vai não. Corre pra cá. Sobe aqui. Espera. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Isso deu. Espera. Na hora que ele for pra lá, corre. Vai, 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 vai. Ai, deu. Pô, cara. Essa parte espantalhezinha aqui é chata. Pronto. Agora é só descer aqui. Sai correndo. Agora sim que vocês podem correr. Agora ele vai invocar aquelas cabelinhas do inferno de novo. Faz a mesma coisa. Coloca o já explosivo. Volta. Aí vai vir essa aqui adiantada. Explode. E pronto. Ia, sobrou quatro ainda. Porra. Muito fácil, muito ridículo. Porra, ainda sobrou uma. Filha da mãe. Então, só, só subindo essa paradinha aqui. Vem aqui pra cima. Passa por aqui. Agora, essa parte ela é meio chatazinha. A gente tem, tem que ter bastante calma nela. Porque quando eu tava usando a primeira vez, eu morri bilhões e quadrilhões de vezes. Então vai com calma. Pulou. Passou o relógio, pulou de novo. Quase que eu não consegui. Aí vamos lá. A gente já tá quase matando ele. Matando entre aço. Porque ele não morre definitivamente. Se for pra lá é só subir. Corre muito. Corre, 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 corre. Aí deu. Abaixa aqui e espera ele. Na hora que ele for lá pra esquerda e de novo. Sai correndo igual um bicho. Corre como se tivesse... Que agarrar um... Como se tivesse uma Ferrari na sua frente e tivesse que alcançar ela. Corre, só corre. Corre muito. Mas se conseguirem, não vacilem. Vai, 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 vai. Aí, eu uso isso aqui. There you are. E pronto. Espantalho morreu de novo, mas não por enquanto. Não. Nossa, que merda que eu falei. Espantalho... A gente acabou com ele. Mas ainda tem mais briga com ele. Então a gente... Ele nunca morre definitivamente, né? Que bosta. Tu branco. Ae. 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 Bataranga aqui, se não vai cair. Beleza. A gente pegou a atualização. Vai cair, vai destruir uma parte lá da... Da mansão. Bom, mas eu vou parar o vídeo por aqui, galera. Já deu bastante tempo. Mais do que deveria. Só vou fazer a atualização aqui. Faz a atualização na armadura. Que a gente devia ter feito há muito tempo. Não fiz. Não sei por que. Só pula aqui. O próprio Batman vai dar uma planadinha. Mas... Falou, galera. Abraço. Até a próxima. Comentem. E vídeo em HD agora. Falou, pessoal.